Oi. Oi, dona Paloma? Sou eu mesma. Quem é? Oi, é a Jéssica. A diarista? Isso, pra fazer a limpeza aí. Ah, então tá bom. Só um minutinho que eu já desço. Tá bom. Ai, Jéssica, você me desculpa que eu tava na cozinha, aí demorei um pouquinho. Imagina. Nossa, que tempo meio sinistro, né? Tá terrível. Já tenho uma certa experiência já com a China? Nossa, o tempo tá estranho hoje, né? Tá, mudou do nada. Tá meio nublado. Deixa eu te explicar uma coisa. Amanhã a gente vai receber uns advogados, porque uma tia minha faleceu, né? Inclusive foi até nessa casa. Então a gente vai receber os advogados amanhã, a casa é de herança. Então preciso que você dá uma atenção especial aqui. A tia era muito apegada, gostava muito de limpeza, né? Eu preciso que você comece pela cozinha. Qualquer coisa estranha, você me liga, tá bom? Ó, os produtos estão aqui. Qualquer coisa, você me liga. Tá bom. Tchau, bom trabalho. Obrigada. Quer ver mais? Então inscreva-se e assista as pegadinhas mais picantes da internet. E aí, tia. E aí, tia. E aí, tia.